mais um vídeo do que não dizer não estamos tão animados nesse vídeo o sorriso vai indo embora aos poucos vai porque a realidade vem chegando a nossa mente a primeira coisa já vai deixar um loto like aí eu tô nervoso falar eu nem consegui falar com vocês de uma maneira normal de uma maneira feliz eu não tô conseguindo deixar minha mente sem pensar em nada sabe esvazer minha mente eu não consegui sem pensar só no vídeo que tá na minha cabeça lá os saltos e paraquedas como vocês viram a gente lá a gente vai saltar de paraquedas pela primeira vez a gente acha que vai eu não sei se a gente vai desistir no meio do caminho mas tomara que não vai assistir esse vídeo que tenha dado tudo certo que a gente vai ficar pra sempre deixou o like agora a gente vai dormir porque não dormir não dormir é uma palavra muito forte vai tentar dormir vai se deitar é vai deitar dormir assim que a gente não vai conseguir daqui a pouco sete horas da manhã estaremos indo para boituva interior de são paulo para saltar de paraquedas nosso salto está marcado para as 11 horas é por aí mas eu acho que a gente vai chegar lá umas oito para fazer o treinamento para me cagar eu não comprei nenhuma fralda para mim eu não vou nem comer hoje que é para amanhã não ter bosta para soltar boa noite amanhã eu falo com vocês beijo boa noite beijo até daqui a pouco bom dia Brasil bom dia para quem dormiu e para quem não dormiu estamos aqui acordados mano junto eu não dormi deu as costiladas assim mas eu só sonhei eu caí no avião só isso eu não consegui tipo se minha cabeça ficava me colocando a situação o tempo todo repetindo várias vezes eu me jogando do avião e vou falar uma coisa para vocês velho eu acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida eu não tô mentindo eu tô enfrentando todos os meus meses aqui tipo você tô pegando toda coragem que eu tenho juntando para tentar vencer isso eu meio que tô indo assim Maria vai com as outras sabe tá com coragem que eu quero alguma coisa lá do tempo falou que o tempo tá ruim para pular de paraquedas mas mesmo assim a gente vai e hoje não vai dar não tá tudo certo e ela está com coragem é outros 500 tem coragem né só tá indo só vou tá igual eu tá indo tô indo não sei se vou pular mas tô aí mano é algo surreal assim porque é muito diferente do que eu já fiz na minha vida entendeu Andre está com coragem eu tô de boa ainda juro para você mas eu sei que quando eu chegar na hora é diferente a beleza daquelas pessoas quando a gente vai dar um brinquedo radical ela não fica com medo antes na fila eu tô me cagando ela tá doendo eu tô passando mal que ela tá bem plena quando ela tá subindo brinquedo aí o medo dela bate aí eu passo mal os meninos na hora os meninos já sofre muito 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 antes aí quando ele chegou na hora na verdade sofre muito é verdade o Willow falou bem assim para mim é melhor sofrer antes do que sofrer na hora só que ele sofre antes na hora pelo menos eu sou só na hora eu tô conseguindo falar direito com vocês de tanto medo que eu tô sentindo vamos gente vamos lá que eu tô brinhado não sei nem se eu consigo dirigir estamos saindo de casa olha só aí eu parei para reparar que o que eu tô aqui uma mochilinha é exatamente que eu vou usar lá apenas uma mochila esse é o brinquedo é uma mochila nas costas e torcer para sacola que vai abrir funcionar eu estou um pouco louco de fazer isso com certeza quem faz isso não está em plena sanidade mental quando eu tô dentro do avião já assistindo eu olho pela janela e falo assim o ser humano era para que eu vou estar aqui voando aí o ser humano não bastante assim não em vez de só voar no avião que já é muito louco vamos lá no avião e abrir uma sacola ah pelo amor de deus né gente chegamos aqui no local que vamos saltar chegou o corpo a alma ficou em casa ficou olha lá para cima tem noção que daqui a pouco vai saltar de lá eu vou subir no avião que eu vou saltar eu não sei eu vim dirigindo o carro cada quilômetro que passava o meu fechava mais ó o Salles já saltou Salles como é que é saltar é maneiro a animação dele é maneiro tem saber onde que vai saltar já está aqui ó pela skyland para que dizmo então você que é louco como a gente quer dizer eu não sou tão louco assim eu tô indo porque meus amigos são loucos você vai ser mais louco que a gente vem assaltar aqui né skyland para que diz eu tô perguntando a casa pergunta não é básica que tem que ter né se você se é possível você morrer do coração na hora da queda alguém já desmaiou no salto no meio do salto já bastante próximo aqui ó né vai ser eu me dar também bastante tá mas caraca que é isso vou me estar em queda bem tudo em tu né fala assim assim ó não ele não vai não torna aí tá só eu posso vomitar antes no banheiro para vomitar antes pode ele não vai ter que vomitar no estúdio existe uma regra que não pode pular de fralda fralda aqui inclusive como aqui é o nosso lugar mesmo aqui é o nosso lugar pensei que era o carro da funerária eu já ia embora já ia embora agora é hora de assinar o termo aqui é a hora que não é que esse termo diz diz que vocês sabem de tudo eu não sei de nada se vocês morrer a culpa não é minha sim tô completamente consciente da idiotice que eu tô fazendo por favor assinar tchau não quero ler negócio de ir à morte não essa aqui gente é a sala de tortura que você senta aqui e aí você fica vendo as outras pessoas pulando aqui pelo amor de jesus cristo é o batman ou superman que usa cueca por fora do macacão você deve estar se perguntando por que o ato com roupa de paraquedas e fralda é que estamos chegando a 11 milhões de inscritos a gente decidiu cometer uma loucura saltando de um avião a 12 mil pés de altura eu só não entendi porque que o aço vestiu uma fralda por cima do macacão é o super homem é lembrando que todo domingo de novembro tem show em são paulo às 17 horas no teatro renascença e dia 21 de novembro em osasco o link pra comprar tá no primeiro comentário bora pro vídeo vergonha liga pronto é isso agora imagina que aqui onde está o piso é tipo são paulo rio janeiro e o que você queria fazer isso aqui é muito arriscado é muito arriscado é muito arriscado é assim eu quero fazer qual que tu indica para eu fazer no ar assim na real eu decidi que eu vou pular de fralda eu tinha esquecido a minha skyland arrumou uma pra mim do meu tamanho e a pessoa venta entra aqui e estabiliza no ar quando ela começa a girar acho que eu não vou mais não se deita aí que é para tu se preparar já para saber como que vai ser a posição de saltar soltei 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 gente olha o meu trago deixa eu ver se ele se cagou tá limpo tá limpo então bora continuar agora continuar agora o salles vai ser um urubu e tu tem que fugir do urubu no ar vai salles urubu o urubu o urubu o urubu o urubu demência o pessoal chegou o instrutor aqui tudo bom como é que seu nome o ricardo o ricardo o ricardo tá com sono eu tô preocupado quanto salto você tem ricardo rapaz eu era lavador de carro aqui atrás e tá faltando um instrutor vim aí falaram que ia subir da vida hoje hoje é seu primeiro salto ele vai subir ele vai a gente tá precisando de estável tá precisando da oportunidade para as pessoas entendeu todo mundo tem que ter uma oportunidade alguém começou um dia entendeu aquela cota tô naquela cota lá tá caindo a ficha aí tá indo a ficha que vai tá caindo é eu do céu agora o Willow tá botando paraquedas que tava furado que a gente tá sabendo a costura do paraquedas dele tá meio ruim aí aí vai ser ele mesmo aqui preparadão com a fralda dele é porque assim é uma segurança né se por acaso sair não pega no instrutor fica por ali mesmo lembrando que todo domingo de novembro tem show em são paulo às 17 horas no teatro renascença e dia 21 de novembro em osasco o link para comprar tá no primeiro comentário bora pro vídeo o E aí, para a esquerda, vai para a esquerda, vai. Que louco! E aí? É bom ou é bom demais? Deixa eu ver essa fralda aí. Olha que tem um barrinho aqui. Então é isso, esse foi mais um vídeo do Que Não Dizer. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Willow, em uma palavra, como é que foi? Eu não acredito que eu pulei para um avião. Em uma palavra, descreva a sensação. É indescritível. Descreva a sensação, não é uma palavra? Medo e adrenalina. Foi em duas, mas tá bom. Sensacional! Cara, top! Queria agradecer a galera da Skyland, muito obrigado por ter servido a gente. Se você quer saltar de paraquedas aqui em Boituva, procura a Skyland. Vou deixar aqui na descrição todas as informações para você saltar de paraquedas. Eu garanto que não precisa ter coragem, porque eu não tinha, entendeu? Não, gente, vai com medo mesmo. É muito bom, você precisa esse vídeo. Tu não quer ir, quando tu vai, tu quer ir de novo. É. Exatamente, sensacional. Beijo, gente, deixa o like aí. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!